Agora eu vou contar pra vocês a história de um rei, o rei Davi, aleluia! Oi meus amores, eu tô feliz, eu tô muito feliz, por quê? Porque a gente tá juntinho de novo, boa tarde Brasil, eu quero ouvir! Se o Espírito de Deus se morre em mim, eu canto como rei Davi, eu canto, 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 eu Você é pobre, rico, bonito, feio, baixinho, altinho, gordinho, magrinho. Você é o nosso convidado especial. Hoje a gente tem rã. Quem quer curtir o rã? Todo mundo batendo palmas e pulando. Bem alto. Que gostoso, que gostoso. Que festa boa, eu vou morrer na vida. Pula, pula. Hoje a gente tem ketchup e mostarda. Ô ketchup, eu tô achando você com a cara assim de cansado. Sabe o que é, Mara? É que é cansado mesmo, Mara. É que essa noite, eu dormi a noite inteira de joelho. Eu dormi a noite inteira de joelho por quê? Mara, vem que eu tentei tirar o joelho da perna, mas eu não saí. Ah, cara de pau. Todo mundo. Se o Espírito de Deus me morre em mim, eu brinco como o rei da vida. Vamos brincar, brincar com o auditório. Quem vai ganhar os meninos são as meninas. Hoje tem bichinho de estimação. Você tem seu bichinho de estimação? Maravilha. Todo mundo gritando. Ah! Cadê? Cadê o Guaraná? Cadê a ossinha pintada? O peixinho? Todo mundo com a gente. Aí, criança. Sabe quem é que tá bem? Era pequenininho. Assim, que ficou com vocês. E com a força do nosso Deus, ele venceu um gigante. O meu provérbio do dia, não deixo de fazer o bem a quem merece. Estando em tuas mãos, a capacidade de fazê-lo. Então, faz o bem sem olhar a quem. Provérbio 4, versículo 27. Vamos lá! Eu cumpro, eu danço, eu danço. Eu danço, eu danço, eu danço como é Gaby. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como é Gaby. Eu brinco, eu brinco Eu brinco, velho, aleluia Aleluia